DJ LC Martins DJ Guga, manda pra elas Tô errando, mas matei o que tava me matando Lembra aí agora tudo que a gente viveu Lembra aí agora tudo que a gente viveu Você não deu valor, perdeu Você não deu valor, perdeu Tem nota, tem nota, tem nota assistência Pede pra concorrência Tem nota, tem nota assistência Pede pra concorrência E pro meu ex-amor eu vou mandar um recadinho Quero muito o seu bem, pé longe de mim Eu não era ex, não era cada nem segunda opção Eu era o luxo da sua vida que cê não vai ter mais não DJ LC Martins DJ Guga, manda pra elas Tô errando, mas matei o que tava me matando Lembra aí agora tudo que a gente viveu Lembra aí agora tudo que a gente viveu Você não deu valor, perdeu Você não deu valor, perdeu Não tem nota, tem nota assistência Pede pra concorrência E não tem nota assistência Pede pra concorrência E pro meu ex-amor eu vou mandar um recadinho Com meu ex-amor eu vou mandar um recadinho Quero muito o seu bem, pé longe de mim Eu não era ex, não era cada nem segunda opção Eu era o luxo da sua vida que cê não vai ter mais não É LC Martins, é o Piré Pai